A região tenar que vai compreender essa daqui vai ser dividida na parte do abdutor curto do polegar, que é esse daqui, o número 3. O músculo flexor curto do polegar, que é esse aqui, o número 4. E o músculo adutor do polegar, que é esse aqui, o número 6. A parte do oponente do polegar, a gente vai ter que retirar essa peça, que tá um pouquinho difícil pra sair. Que é esse número 5 aqui, músculo oponente do polegar.